É o GFDC Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Da tua sentadinha, vai, vai, sentadinha Da tua sentadinha, dub dub de descendo Da tua sentadinha, vai, vai, sentadinha Da tua sentadinha, dub dub de descendo Da tua sentadinha, bota a mão Tira a mão, bota a mão, tira a mão Tira a mão, batendo no popozão Bota a mão, tira a mão, bota a mão Tira a mão, bota a mão Tira a mão, batendo no popozão Bota a mão, tira a mão, batendo no popozão Vem no pique da favela Vem no pique do pretão Vem no pique da favela Vem no pique do pretão Vem no pique da favela Vem no pique do pretão Vai nos, vai nos, vai no chão 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 Mais uma, né? Se for falar de ritmada Já sabe, né? Ah não! Da tua sentadinha Vai, vai sentadinha Da tua sentadinha Esse é o GFDC O Alfa do Mandela Dela, dela O Alfa do Mandela O Alfa do Mandela Hora do Mandela Chorando? crowd Vem de quatro por quarenta e oito Minha Favela vai tocar Tchau, tchau.